Oi galera da internet e bem-vindo aqui a receita fácil, hoje com uma receita que vocês vão adorar Crianças se preparam porque vocês vão foicar na cocina preparando essa delícia que se chama Pipoca, mas feita no microondas Para nossa receita vamos precisar Milho para pipoca, água Sal ou açúcar Vamos utilizar um refratário de um palmo de alto Enche sua mão de milho de pipoca comum Acrescente com uma colher de sopa de água para cada punhado de milho Para fazer pipoca doce é só colocar uma colher de açúcar Para pipoca salgada um pouquinho de sal Agora coloque a tampa, mas não fechando o refratário, só colocando por cima Vamos levar isso no microondas por mais ou menos 3 minutos E assim ficou pronta a nossa pipoca Momento da prova de nossa pipoca feita em casa no microondas, vamos provar? Nossa que delícia, que delícia meu Deus, quero ver quem de vocês me liga, me chama, me manda um tweet, me convida para ver um filminho aí em casa, eu levo pipoca Todo mundo pode fazer a pipoca no microondas, é muito simples e fica deliciosa Isso aqui é receita fácil, assim, bem simples Vocês sabem que você tem que se inscrever no meu canal de Youtube fazendo click aqui embaixo E que cada semana tem um vídeo novo Se vocês tem dúvidas, perguntas, sugestão e querem entrar em contato comigo, pode me mandar um tweet a esse endereço Ou um e-mail aqui nesse endereço Facebook e Google+, aqui embaixo tem todos os links para vocês entrarem em contato comigo, eu adoro saber de vocês E tomar a próxima semana, vocês voltem porque vai ter outra receita Muito simples, muito barata, muito sencilla Assim, deliciosa Tchau Momento da prova, senhores Momento da prova Momento da prova